Salve galerinha do canal, tudo beleza pessoal? De volta com mais um videozinho pra vocês Dessa vez os primeiros upgrades da minha bike, da Alesson Como eu já tinha falado em videos anteriores Quando eu adquiri o quadro, galera Eu vou estar instalando uma película de proteção É o mais conhecido no mercado como PPF No meu quadro de carbono Pra proteger de impacto, né galera? No geral, proteger a pintura e o quadro em carbono em si De pedras, cascalho, estrelhas aí Pra quem não conhece, galera Essa película adesiva Vou estar mostrando pra vocês aqui É muito utilizada em carros também Pra proteger a pintura, a parte da soleira ali E eu comprei 3 metros por 10 centímetros Vou estar deixando na descrição pra vocês verem aí O link do vendedor Tem diversas opções de tamanho Você pode comprar tanto mais largo ou mais fino O comprimento também Vocês escolhem lá Tem 1 metro, 3 metros, 5 metros, 10 metros Aí vai o uso de cada um E vou estar mostrando pra vocês também Outro upgrade, galera O bike já está aqui, eu já lavei ela Lavei ela pra estar aplicando a película Vou aplicar no top tube A parte inferior do down tube aqui também Pra proteger principalmente essa parte E também no chainstay aqui Dos dois lados Talvez eu aplique aqui também, galera No city tube Eu acho que eu vou aplicar aqui também Aí vou postar pra vocês como fica o resultado Galera, instalei também esse acessório de carbono aqui Pra estar fixando o ciclo computador Pra quem já viu detalhes desse guidão Em outros vídeos aí Ele tem Ele veio com dois parafusos de fixação aqui Que é próprio pra instalar esse acessório Só que eu não tinha adquirido ainda Aí eu comprei, já chegou Já instalei aqui Ficou bem bacana Coloca aqui Bom galera, assim que fica Pra vocês verem Bem útil, né? Não precisa ficar Marcando aqui o guidão Pra colocar aqui as abraçadeiras Então Pra vocês verem Fica bem firme Vamos ver se dura, né galera? É um acessório de carbono também Ele parece bem resistente Mas Vamos ver aí Se vai durar Ele tem um suportezinho aqui também Na parte inferior Pra você estar fixando Uma lanterna Ou uma câmera Fica a critério aí De vocês Beleza galera? Vou estar aplicando Pra vocês verem aqui O PPF agora Pra vocês verem o resultado Depois da vinheta, galera E aí Tchau 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 Bom galera Começar a aplicação aqui Como eu falei Esse PPF foi adquirido No AliExpress Em torno de R$ 45,00 3 metros Por 10 centímetros de largura R$ 15,00 de frete Acho que no total Só os R$ 60,00 Ferramentas Comprei uma espatulazinha De borracha aqui Pra estar fazendo a aplicação Acho que isso aqui Foi R$ 3,00 R$ 3,50 Estilete Uma tesoura Um secadorzinho de cabelo Que pode ser substituído Por um soprador também Se você tiver aí Uma água Com shampoo E galera A bike já está limpa Como eu falei Galera Tem a opção De você Aplicar no quadro inteiro Pra proteger Sem centro do quadro Aí galera Mas Você precisaria Estar levando Numa loja especializada Porque É Um trabalho mais profissional Com mais nível de detalhe Aqui Como eu disse Eu vou proteger As partes principais Vou estar fazendo Eu mesmo A aplicação aí E Bom Espero Que fique bom E vocês curtam o resultado Beleza Começar aqui Galera Aí galera Primeira parte finalizada Não vai dar pra ver Na câmera direito Galera Repara como é que já está Com brilho Apliquei Toda essa parte superior Agora eu vou aplicar Na parte de baixo Então galerinha Serviço Finalizado Dá trabalho Pra caramba Dá pra entender Por que É tão caro Pra colocar isso Porque São Muitas horas De trabalho Muita paciência E o resultado Tá aí Ficaram alguns defeitinhos Galera Principalmente Principalmente aqui Onde Que o quadro Tem algumas curvas Mas O importante Aqui Mas é Proteger Coloquei aqui Até na parte Inferior Do central Pra vocês verem Boas bolinhas Boas bolinhas Vou tentar tirar Essas bolhas Galera Mas Dá trabalho Viu Nosso Deus Ó Tchau 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 Como que ficou E é isso Galera Deixe nos comentários o que vocês acharam se curtiram não deixe de compartilhar entre seus amigos curtir esse vídeo se inscrever no canal ative as notificações para estar recebendo em primeira mão os vídeos, notificação um abraço galera até a próxima, valeu